Fala galera, minhas dicas da semana aqui de cerveja pra vocês Saara, Italian Vite, uma Vite Beer com adição de uva Porra, ficou legal porque era uma cerveja super refrescante, super pegada Na proposta de um pouquinho álcool, aqui é o 4.9 Na pegada de quem curte uva, né? De quem curte uma pegada mais frutada, uma cerveja mais frutada, ficou bem legal Caral 4, não é nova, mas é um super clássico dos meus amigos da Doom lá de Curitiba O Murilo, o Luizinho e o outro cara Não é não, Júlio? Fala aí Cerveja que é uma Stark Beer, uma proposta de ser uma cerveja mais forte, uma Imperial Pilsner Ou algo bem parecido com isso Que você pode trazer as características esperadas dos Maltes e Lúpulos da Alemanha Com 8.4 de álcool, então com bastante força, isso é isso que você curte Apesar que estava legal ontem, mas no inverno, hoje o inverno foi embora, talvez ele volte Se ele voltar tem mais opção pra daqui a pouco Rator, puta louco, puta roto bacana A Sorache IPA, porra, meu lúpulo preferido E meu lúpulo preferido é um estilo desse que valoriza pra caramba, o lúpulo fica muito legal Uma cerveja super equilibrada, 7% de álcool Se não provou, prove E esse desenho de lata é incrível Oxbox, conhece? Todo mundo conhece, né? Uma IPA com abacaxi Então com álcool um pouco mais baixo, o Pineapple Express Eles tem algumas bem mais alcoólicas Essa é uma versão de 6% Super fácil de tomar também Juntaram toda a pegada da fruta, eles colocam extrato no rótulo Mas a pegada de uma fruta que vem dessa forma Somada aos lúpulos tropicais Que trazem notas tropicais Bem legais Outro clássico Então o lançamento, a volta do lançamento, se podemos dizer assim Uma cerveja que foi feita, colaborativa com a Amager E aí é uma Imperial Stout com coco Nesse caso, tem duas versões, né? Uma sem o coco, outra com coco, aí com goiaba e cacau Porra, animal, realmente muito bacana Vai voltar, né? O inverno é um dia desse mais cedo, mais tarde Até porque Num país tropical desse que o inverno cai às vezes de quarta, às vezes de quinta A gente tá preparado pra isso Então opções pra semana Pra quem quer uma pegada mais leve Uma pegada mais intensa Uma pegada mais amarga Seja feliz Venha pra cervejoteca que a gente tá por aqui Valeu, gente